Olá galera do YouTube! Hoje nós vamos jogar o jogo Super Mario Sunshine para Gamecube Que basicamente é... Mario Sunshine é um jogo baseado na jogabilidade do Super Mario 64 para o Nintendo 64 E é um jogo bastante semelhante àquele outro jogo, porque é um Mario que a gente controla o personagem em um ambiente tridimensional Oh, olhe isso! Com o diferencial que nesse jogo é introduzida uma nova... Uma nova arma para o Mario, que no caso é o Flood Que é mais ou menos uma bomba de água portátil que fica nas costas dele E muitos podem estar perguntando por que eu dei preferência de fazer o Mario Sunshine ao invés do Mario 64 É pelo seguinte motivo, é que o Mario 64 é um jogo bastante popular e várias outras pessoas já fizeram let's play do Mario 64 E então eu preferi fazer o let's play do Mario Sunshine, que é um jogo não tão lembrado quanto o Mario 64 Que muitos consideram não ser tão bom quanto o seu antecessor, mas ainda assim é um jogo que vale a pena ser jogado Só vale ressaltar que esse jogo é mais difícil do que o Mario 64, na minha sincera opinião É um jogo que vai me causar várias mortes no decorrer da jogatina Tem umas partes muito frustrantes Que talvez eu vá morrer várias vezes nessas áreas, mas eu vou... Eu irei usar o... Nessas áreas mais tensas eu vou procurar cortar o vídeo Pra evitar de vocês verem eu morrer sempre nas mesmas partes repetidamente Eu vou cortar o vídeo pra a parte logo que eu consiga atravessar as áreas mais polêmicas Tecnicamente o mais adequado era que eu usasse o save state do emulador Só que no caso eu estou usando o emulador Dolphin Que é um emulador de Gamecube e de Wii Que ele é um ótimo emulador, considerando que o Gamecube é um console bem avançado Ele consegue emular muito bem esse Gamecube Só que ele tem um pequeno probleminha Eu sei que a função de save state desse emulador É meio bugada mais ou menos No caso ele salva o save state normal Só que na hora que a gente vai dar load no save state Tem uma chance considerável do emulador travar nesses momentos Tipo a gente bota um load state Em vez de continuar do ponto de onde a gente parou O jogo meio que trava a tela ficar paralisada e... Que me obriga a reajatar o jogo E como eu não quero evitar essas ocasiões Eu não vou usar o save state Eu não vou usar o save state Eu vou só usar a... É... Eu vou... Eu vou só cortar os vídeos nos momentos necessários Que eu acho que nos momentos que eu vou morrer muito frequentemente Que esse jogo eu já zerei de alguma vez aqui no próprio emulador Porque eu não tenho Gamecube então eu tive que zerar pelo emulador Esse jogo aqui é considerávelmente longo Se a gente for querer pegar todos os Shines do jogo Que são... Os Shines desse jogo basicamente são... É... Análogos daquelas estrelas que a gente pega no Mario 64 A gente precisa colecionar esses Shines pra poder prosseguir na história do jogo E esse daí é o Flood O Flood basicamente é um... É uma máquina que... É uma bomba d'água portátil Que vai ser a minha arma principal do jogo Que vai me permitir tacar água nos inimigos Em alguns momentos que me flutuar Porque ela tem uma função de flutuação Que nesse jogo ao contrário do Mario 64 O Mario não pode socar, fazer aqueles socos que ele fazia antes A única maneira que ele tem de atacar é tacando água Como vocês podem ver aí E uma coisa... É... Interessante é que... Eu tenho muita sorte de ter um controle do Xbox durante 60 comigo E eu pude configurar o emulador pra... É... Eu poder jogar usando esse controle do Xbox Porque se fosse pra eu configurar esse jogo pra... Jogar em... No teclado Ia ficar muito difícil controlar o Mario Porque... É... Os gatilhos do controle do Gamecube são variáveis, mais ou menos assim Dependendo se a gente apertar ele até o fim ou até a metade do gatilho Ele tem efeitos diferentes Por exemplo... Aí quando a gente tá controlando o Mario Se a gente quiser usar os... Os Quarts Nudes Que é esse... Esse ataque bem aqui ó Que tá com a água Nos inimigos Se a gente apertar até o fim O gatilho R A gente pode ficar parado e mirar onde a gente quiser ó A gente pode ficar parado e mirar onde a gente quiser ó Por exemplo... Se eu mirar nessa... Desa bem aqui Ó... Eu posso ficar parado e mirar onde eu quiser Porém... Se eu não apertar até o fim o gatilho R Se eu apertar até... Antes de chegar no fim eu posso... Usar os Quarts Nudes E posso ficar me movendo Que é uma boa oportunidade de... Quando eu estiver perseguindo um inimigo Eu posso correr e... Sacar água ao mesmo tempo Então é... Essa função do gatilho R do controle do GameCube É muito difícil de simular no teclado do computador né A gente teria que colocar... É... Colocar o R para dois botões Um R não pressionado até o fim E no outro R pressionado até o fim Ou seja... Tem que ter... Duas teclas para o mesmo botão Por causa dessa... Dessa diferença de comportamento Entre... As pressionadas do botão né No caso quando a gente for jogar o jogo Vai ter muitas áreas que vai ter essa... Essa lama aqui Se a gente toca nessa lama A gente meio que leva dano Se a gente ficar muito tempo em cima dela ó Ó... Ela é meio que como se fosse um veneno essa lama Se a gente permanecer muito tempo em cima dela Então... Antes de a gente ir prosseguindo os caminhos que estejam... Cheio dessa lama aqui A gente tem que... Usar nossa água para limpar o chão né No caso mesmo eu tenho que atirar nessa... A parte central da lama Pra aparecer esse pequeno inimigo aqui Aí toda vez que ele for abrir a boca Eu preciso atirar nele ó Fazer isso três vezes Pra ele morrer Por conta disso eu já... Eu vou adquirir agora o meu primeiro... Shine Sprite Como são chamados esses... Esses itens que parecem as estrelas Do Mario 64 Só que nesse jogo eles são chamados de Shine Sprite O que eu vou chamar de Shine Sprite Que eu vou chamar de Shine Sprite Possui umas sete ou oito missões, e cada missão me permite adquirir um novo Shine Sprite. E conforme eu vou aumentando minha coleção de Shine Sprites, eu vou destravando novas fases. Geralmente eu acho que esse jogo tem oito fases, oito fases separadas. Isso sem contar a Delfino Island, que é essa cidadezinha aí. Essa Delfino Island é basicamente como se fosse o hub central do jogo. Tipo, algo bastante análogo ao castelo do Mario 64, onde no castelo a gente podia acessar as fases individuais. A mesma coisa é essa Delfino Island. Em alguns pontos dessa ilha vão ter uns portais especiais que vão nos permitir alcançar as fases do jogo. E é exatamente nessas fases que a gente vai conseguir o Shines. E é claro, na própria ilha também tem alguns Shines secretos a gente pegar. Só que eu admito que esse jogo tem muitos Shines secretos. E sem falar que também tem as moedas azuis que a gente precisa coletar para depois trocar elas por Shines extras. Ou seja, é muito complicado a gente zerar esse jogo 100% mesmo. Tanto que da primeira vez que eu zerei esse jogo, eu não me preocupei em coletar tudo, tudo desse jogo. Porque realmente demanda muito tempo. E inevitavelmente eu teria que usar um detonado, o que eu achei que ia deixar a jogação muito frustrante ter que ficar jogando, consultando um detonado. Nesse jogo eu não vou procurar pegar todos os Shines, mas eu vou pegar todos que tiverem ao meu alcance. E aí o Mario foi preso, eu até acabei não explicando a história do jogo. Porque o Mario foi preso porque ele está sendo acusado de ter sujado toda a Delfino Island com aquela lama marrom. E por conta dessa poluição, os Shines sprites que ficavam concentrados numa estátua no meio dessa cidade. Esses Shines sprites costumavam ficar concentrados nessa estátua bem aí. Só que com a poluição, os Shines sprites se dispersaram e agora a gente tem que coletar todos eles e limpar a ilha para poder limpar o nosso nome dos crimes que foram atribuídos a nós. Porque na verdade quem sujou a ilha foi um, digamos, um clone maligno do Mario. Que posteriormente vai ser revelado, vou até dar um spoiler antecipado. Que esse clone maligno do Mario nada mais é do que o Baby Bowser, que é o filho do Bowser. E pela maior parte do jogo ele que vai ser o vilão que a gente vai ter que lidar. Bem no final do jogo, o último chefe, como não podia deixar de ser tradicional, vai ser o Bowser. Eu vou estar assistindo-te, pal. Eu vou saber se você começar a flacar. É o mapa de um golfinho, se vocês verem o mapa, por exemplo, se eu apertar Z... Olha, está um mapa da ilha. Mais ou menos tudo que tem nessa ilha aqui está mostrado aqui. Como a gente vai, é, estragando novas fases, vai aparecendo novos pontos nesse mapa aqui. E aqui está, nossa primeira missão que a gente tem que fazer, é basicamente uma missão obrigatória. A gente tem que limpar essa lama bem daqui, pra poder ter acesso a nossa primeira fase. Deixa eu só limpar essa área aqui um pouco mais. A gente tem que ir ao meio dos maus. Mas a gente tem muita lama concentrada, começa a surgir esses bichos. As vezes elas ficam querendo nos... ...causar dano. Ah, melhor esquecer eles por enquanto, vou logo me concentrar em... ...atirar no centro da lama. E aqui é o mesmo esquema daquela outra... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Mario das Trevas. Mario? Do Dark Mario. Basta ele. Eu vou... Usar o Squirt Nudo, que é esse ataquezinho que saca água. E como eu expliquei anteriormente... Pra que eu consiga soltar água e andar ao mesmo tempo... Eu preciso apertar o gatilho R sem apertar ele até o fim. Eu tenho que apertar ele até a metade, mais ou menos. Aí eu peguei o... Dark Mario. Ele tentou raptar a princesa. Vamos lá! A gente tem que... Perseguir esse... Mario maligno. Ele abriu um portal nessa pedra. Toda vez que tiver um portal igual a esse aí, eu tenho que atirar água nele. Pra que ele fique ativo. Aí essa é a minha deixa pra entrar nesse portal e... Irmos para a nossa primeira fase, que é... Bianco Rios. E episódio 1. A estrada até o grande moinho. O nome das missões são uma dica do que a gente tem que fazer pra conseguir o Shine Sprite. Ou seja, algo muito semelhante ao que acontecia no Mario 64. E basicamente esse jogo aqui, ele possui menos fases do que o Mario 64. Acho que tem umas 8 fases. Ao passo que o Mario 64, eu ganhei umas 16 fases. Por um lado pode ser uma coisa negativa, o fato dele ter... Ele ter menos fases. Mas as fases desse jogo aqui são mais complexas. Elas são mais expansivas. Tem mais detalhes pra gente explorar. No caso aqui eu vou usar pela primeira vez o... O meu... Rover Nusso. Que é o... A habilidade que eu tenho de flutuar no ar. No caso eu preciso apertar o botão... Com o mesmo botão. É o botão X. Do controle do GameCube. Pra mudar entre os meus dois módulos de... Módulos de ataque. Primeiro esse aqui é a bomba de ataque. Que é o Squirt Nusso. E esse aqui é o... Rover Nusso. Quando eu aperto ele... Primeiro eu vou dar um pulo bem alto aqui. Olha, eu posso flutuar no ar dessa maneira. Ou seja, essa arminha aqui é uma arma essencial pra gente prosseguir no jogo em certas ocasiões. Como melhor, em várias ocasiões eu vou ter que usar esse... Essa habilidade de flutuar no ar mais ou menos, né? Olha, tem outra... Outra lama pra eu destruir. Ah, não. E aí está... E aqui é o mesmo em cima do que eu fiz até agora. Eu tenho que atingir... Atacar ele quando ele abrir a boca dele. Ah... Agora, agora. E aí eu consegui fazer surgir essa plataforma bem aí. Posteriormente eu vou ter que subir esse moinho pra pegar o próximo Shine Sprite. Só que por hora eu vou logo pegar esse aqui que surgiu. Nosso segundo Shine Sprite. O segundo, se vocês considerarem, é aquele primeiro que eu peguei na... Próximo da Qtc inicial do jogo. Mas esse aqui é o primeiro Shine Sprite dessa fase, né? Na verdade, mudando um pouco de assunto... Era pra eu ter gravado esse vídeo ontem no sábado. Só que ontem eu tava com a garganta muito inflamada, muito irritada, que eu... Eu mal conseguia falar direito. Eu tava mais ou menos... Eu tava meio rouco ontem. Além de estar com muita tosse, tá muito rouco. E ia ficar meio ruim eu narrar os vídeos com essa voz, né? Eu acho que eu tô até... Minha voz ainda não está normal hoje, mas tá bem melhor que ontem. Aí por isso eu adiei a gravação desse vídeo e vim pra hoje, que é o domingo. E além do mais, eu queria ter gravado esse vídeo mais cedo hoje, mais ou menos à tarde. Só que infelizmente, é... Aqui perto de casa, o vizinho come... O cachorro do vizinho começou a latir incontrolavelmente. Eu achei que ia ficar meio... Meio ruim gravar com esse cachorro latindo. Porque aqui onde eu moro, é basicamente um condomínio de prédios, né? Não é um condomínio muito grande, não. É um condomínio bem modesto, de certa forma. Só que parece que os donos do prédio vizinho... Deixaram o cachorro deles preso numa área bem restrita. E esse maldito cachorro ficou latindo a tarde toda, né? Agora a tarde de noite, eu acho que não sei porque ele parou de latir. Vamos ver, os donos chegaram. Essa parte aqui é um caminho circular que eu preciso subir. Eu preciso subir por aqui. E lá no topo do moinho, eu vou ter... Ah, não. No topo desse moinho aqui vai ter um chefão pra enfrentar, basicamente, né? Tem outro movimento aqui que eu não expliquei direito, que é o pulo giratório do Mario. Que é um movimento que não tinha no Mario 64, mas que eu descobri que tem nesse jogo. Basicamente a gente tem que girar o nosso botão analógico num... Girar o analógico num ângulo de 360 graus. E depois pular, ó. Eu giro assim e pulo. Geralmente é uma maneira fácil a gente fazer um pulo alto sem precisar fazer aquele pulo triplo clássico do Mario. Porque tradicionalmente o Mario pode fazer um pulo duplo e um pulo triplo, né? Assim, ó. Um, dois, três. Só que precisa de um certo espaço pra pegar o impulso. E muitas vezes não é... Não é possível a gente pegar esse impulso. Aí, por sorte, tem esse pulo giratório dele, ó. Pode quebrar um galho em certas áreas, né? E minha água já tá acabando ali, né? É melhor eu tomar certas previdências. E pronto. Aqui eu só tenho que subir nessa... Na hélice desse moinho. E lá no topo vai ter o... O Peta e Piranha. Que é como o jogo chama esse chefão. Ah lá está ele. Ele tá com o Shine em sua custódia. Mas eu tenho que ir de encontro com ele. E enfrentá-lo. E aí está. A maneira que a gente tem pra derrotar ele... Aliás, felizmente o jogo recuperou meu ponte de água. Para a minha felicidade, né? A gente tem que ficar de frente pra ele. E quando ele abrir a boca dele, a gente tem que encher a boca dele d'água. Só que eu demorei demais aqui. Ah... Sacanagem. Agora, ele abre a boca. Tem que fazer ele engolir água. Aí quando ele der, ele vai deitar. Aqui eu tenho que fazer um pão de ground nele. Ou seja, uma bundada nele assim ó. Para fazer esse movimento aqui eu preciso pular e apertar o gatilho L. Aqui. Ó, novamente. Eu tenho que repetir esse movimento acho que três vezes, né? Novamente. Ah... Pronto. Acho que mais uma vez ele morre. Agora, agora. Porra que tem esses caras me atrapalhando aqui. Esses... Esses merdinhas. Não, novamente. Agora. Minha chance agora. E pronto. O último hit pra ele morrer logo. O último hit pra ele morrer logo. E aí está. Nossa, o segundo shine de sprak dessa fase. Vamos lá. Ah, não. Só falta eu morrer agora, né? Olá! Aliás, contrariando uma tendência geral dos meus outros vídeos. Onde geralmente eu gravo todo o let's play de um determinado jogo antes de converter e depois upar o youtube Nesse jogo eu vou fazer um pouco diferente Como eu não tenho muitos vídeos em estoque pra... Possuir uma... Continuar minha... Meu hábito de postar a cada dois dias no meu canal Eu vou ser obrigado a começar a upar parte desse jogo antes de terminar de zerar ele Que é algo meio incomum no meu canal né Mas é a única maneira porque não tem como eu fazer o let's play desse jogo inteiro Converter, depois dividir tudinho pra dar tempo de upar a tempo de continuar minha sequencia de upar um vídeo a cada dois dias Então eu vou ser obrigado a excepcionalmente fazer uploads antes de terminar o jogo Mas enfim, vamos continuar aqui no jogo Agora que eu já peguei os dois sprays daquela fase Eu posso fazer o seguinte Vocês podem perceber que tem esses X nas paredes Isso aqui é uma coisa que vai acontecer não apenas na Delfino Plaza Mas durante as fases vão ter certas ocasiões onde vai ter esses X nas paredes Aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso tacar água nele Realmente em outro ponto da fase vai sair uma moeda azul pra pegar E eu já sei onde é que tá essa moeda que saiu Bem ali ó Bem aqui Geralmente essas Blue Coins, assim como o Shine Sprite, toda vez que a gente pega uma Blue Coin A gente é dado a oportunidade de salvar o jogo Geralmente esses X possui sempre um... eles são ligados a um outro X No caso aquele X que eu... aquele X que eu limpei da parede tá ligado a esse X bem aqui E aqui eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz ano a pouco Eu apago esse X da parede E vai sair a moeda do lado daquele outro lugar De onde eu peguei o primeiro X Geralmente sempre é assim Sempre esses X vão estar ligados a outro X na mesma área né Aqui Geralmente Depois vai ter uma lojinha onde a gente pode parece que trocar 10 moedas azuis por um Shine Sprite Basicamente é isso As moedas vermelhas basicamente são fragmentos de um Shine Sprite se a gente pensar de certa forma Já que 10 moedas vermelhas equivalem a um Shine Sprite depois que a gente for na lojinha né Você pode ver que aqui é azar também tem outra moeda azul Que eu não estou lembrado como é que a gente alcança isso aí Talvez eu só possa atravessar isso aqui e depois quando eu tiver mais dois modos de ataque eu vou ganhar pro meu Flood Né, pra quem não percebeu O Flood é como se chama essa maquininha que tá nas costas do Mario No momento eu só posso usar o Squirt Nuzo Que é esse daqui E o Hover Nuzo Que é o que me faz flutuagem Esses já são os modos principais do Flood Só que é... Posteriormente eu vou extravar mais dois modos de ataque pro Flood Tô me esquecendo aqui qual é o nome desses modos Deu um branco aqui que eu não tô lembrando o nome deles Mas quando eu for pegar eles eu vou contar a vocês Ahem Novamente vamos para Bianco Rios Para pegar o terceiro Sprite Olha eu tenho que ir naquela caverninha bem ali Só que antes disso Antes de seguirmos na nossa missão principal eu vou mostrar aqui alguns segredinhos dessa fase Tipo algumas moedas azuis pra pegar aqui Aqui deixa eu ver se eu acho aquelas marcas na parede Olha Como vocês podem ver essas fases do Mario Sunshine são bem expansivas e bem complexas Acho que é uma maneira meio de compensar o fato de... O fato desse jogo é que possui menos fases do que o Mario Sunshine é adequado né Olha ele tem uma moeda azul que eu tô vendo agora Acho que eu vou dar uma passadinha aqui Bem ali no canto da tela fala quantas moedas azuis e quantos Shines eu já peguei Como vocês puderam ver né Como eu falei De cada fase possui oito missões principais para a gente pegar o Shines E também é possível pegar um Shines extra quando a gente pega que parece que tem moedas em cada fase Tem algumas fases que é bem fácil a gente coletar sem moedas Já em outras fases é um pouco complicado né Por aqui eu tinha certeza que tinha uma marca na parede Olha bem aqui ó Tem que usar o Sports Inusual aqui Ah esse aqui não tem um... Ah eu tô lembrando bem As únicas marcas na parede que possui uma ligação com outra marca É aquelas que tem um X Geralmente essas que tem um M Geralmente elas dão logo o seu prêmio imediatamente quando a gente destrói elas né Olha tem outra... Tem outro M na parede A consequência é a outra moeda Deixa eu ver se pode ter mais alguma marca na parede Acho que por enquanto é isso Depois quando eu for fazer as outras missões eu vou ser obrigado a passar por essa... Então uma... Uma porquê ser a press né A gente tem que subir de novo aqui Eu vou usar o ataque giratório Vou usar o ataque giratório... Ou quiser meu pulo giratório Olha tem outra marca bem ali Dessa vez eu vou usar o Hover Nuzzi, que ele taca a água para baixo. Tá aí. Sétima moeda. Não, sexta moeda. Agora nós vamos parar a nossa... Ah, eu caí de uma altura muito grande. Aí eu acabei levando dano por conta disso. Mas enfim, a nossa... Tem uma caverna que a gente precisa entrar para concluir essa missão. Que é uma caverna que fica bem para mais ou menos nessa direção aqui, ó. Afado daquele maço de madeira, mais para cima tem essa... Aqui. Tem a caverninha que a gente precisa entrar para pegar o nosso próximo Shine Sprite, né? Droga. Droga, eu tenho que fazer um búbulo giratório aqui para poder alcançar aquilo ali. Agora sim, ó. Agora sim. Ó, dando essa seta... Eu tenho que subir aqui, né? De fato é o que eu farei. Não, tem uma cuidado para não deslizar daqui. Ó, essa... Essa caverna bem aqui é onde eu deslinquei. E essa aqui é a nossa primeira fase especial do jogo. Basicamente, todas as fases do jogo... Possuem uma fase nesse estilo aqui. Que é uma missão especial, onde a gente precisa atravessar algumas plataformas... Sem contar com o apoio do nosso Flood. Infelizmente. Ah, e essa aqui é uma das sessões que é mais fácil morrer no jogo. E qualquer coisa, se eu começar a morrer muito repetidamente, eu vou usar o meu... Vou cortar o vídeo. Para que eu reapareça imediatamente na parte que eu morri. Pelo menos do ponto de vista de quem assiste, né? Porque... Essas partes aqui são muito tensas. Essa primeira fase aqui que eu estou indo. Essa primeira fase especial. É até relativamente simples, né? Uma montada dificuldade. Mas mais para frente no jogo, vão ter algumas mais complexas. E vou ter que fazer o wall jump. Fazer algumas habilidades... Ó, tem uma vida bem aqui. Ó, muito cuidado para não cair aqui. Pronto. Que aliás, um outro dado interesse... Um outro dado infeliz nesse jogo é que esse jogo... Na minha opinião, tem muitas... Tem uma escassez de vidas extras se a gente pegar. Ou seja... Ao contrário de outros jogos do Mario... Como Mario World e os Marios para Nintendinho. Que a gente tinha várias vidas. Várias oportunidades de a gente pegar vidas extras. Esse jogo não tem tantas vidas extras. E quando tem... Geralmente elas estão em lugares bem difíceis de se acessar. Ou estão muito perigosos. Que possuem risco de morte, como vocês puderam ver. Isso, para mim, é um grande defeito do jogo. Porque nesse jogo tem muitas partes que a gente vai morrer repetidas vezes. Então ter uma boa quantidade de vidas é bastante interessante, né? Para o jogador. Ter sempre um bom estoque de vidas. Só que infelizmente vocês não vão ver eu ter tantas vidas assim. Se duvidar, eu acho que eu nem vou passar de 20 vidas totais. Em um dado momento. Aí aqui eu vou dar uma... Olha, de ir bem naquela porta... Vocês estão vendo aquela porta ali no fundo? Onde tem aquele carinha. Eu preciso entrar naquela porta que lá tem um minigame. Para pegar um Shine Sprite extra, né? Eu vou aqui para um pouco variar as nossas missões. Ó, deixa eu falar com ele. Quebre todas as caixas em 30 segundos para ganhar um prêmio. Quer tentar? Sim. Vou ter que fazer um pão de ground nessas caixas, né? Não é muito difícil esse minigame aqui, né? Só a gente ter... Paciência. Ó, eu já matei duas caixas ao mesmo tempo. Matei e não destruí. Ó, a última, a última. Ó, eu ganhei um Shine Sprite só pela sua simples missão. No caso, esse aqui é o primeiro Shine Sprite secreto do Delcino Plaza. É claro que vão ter outros também. Ah, então vamos salvar o jogo. Ah, então vamos salvar o jogo. Ah, então vamos salvar o jogo. Olha, no caso ali, como vocês podem ver, tem uma outra área que eu tenho que usar a minha água para... Para que surja uma nova área para eu explorar. Só que antes disso, eu vou voltar de novo naquela... Naquela área de minigame que eu fui ainda há pouco. Eu acho que ela vai ter um outro Shine para pegar. Aqui tem uma boa maneira de se locomover. É fazer esse... Fazer o Mario andar aqui nem uma foca, né? Vem mais rápido de se mover. Vamos ver aqui. Olha, é a mesma missão. Só que as caixas estão posicionadas em uma posição mais... É que eu tô... Não, eu tô indo muito mal aqui. Ah, acho que eu já perdi. Eu me ferrei ali, eu fiz besteiras. Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar mesmo. Vai ficar faltando três caixas. Não deu certo. Eu vou tentar de novo. Dessa vez eu vou ser um pouco mais cuidadoso. Eu tenho que fazer um Flip Jump, né? De maneira mais adequada de se alcançar essas... Essas caixas mais altas, né? Agora sim, outro Flip Jump. Eu acho que agora vai ser possível, felizmente. Não, vamos lá, Mario. Vamos lá, vamos lá. Tô quase lá. Mais um Shine Sprite gratuito, praticamente, né? Acho que por enquanto é só. Acho que vão ter outros minigames pra fazer aqui... Pra conseguir outro Shine Sprite. Mas por enquanto eu vou prosseguir no jogo. E vamos para a segunda fase do jogo. É claro que em Bianco Rios, que é a primeira fase, Ainda tinham outras missões pra serem feitas. Só que eu vou deixar elas pra depois, Pra não ficar muito repetitivo. A gente sempre tá indo na mesma fase. Toda hora, né? Então eu vou tentar variar o máximo possível As fases onde a gente vai visitar. Ah, não. Bem que eu tenho que tacar minha água ali. E aqui é o mesmo que comer de antes. Tem que tacar água nele três vezes, Toda vez que ele abrir a boca. Ainda não tem nada. Não ganha! Não ceis ótimo! Sim?! Ah, sim, eu acho que é nesse edifício ai, tem uma fase para eu entrar aqui. Ó, tem uma fase para eu entrar aqui. Só que nesse edifício também tem uma outra coisinha aqui. Acho que aqui é uma lojinha onde eu vou trocar minhas moedas azuis por Chinesite. Eu realmente possa observar que ele tem um shine sprite gigante ali atrás. Eu preciso dar 10 moedas azuis para ele me dar um shine sprite. O que confirma a minha teoria de que as moedas azuis nada mais e nada menos são do que shine sprites em parcelas. Gooper Blooper Breaks Out essa construção aqui nas missões posteriores nesta fase a gente vai ter que explorar essa construção e é um emaranhado de plataformas bem complexo que talvez eu me perca um pouco lá em cima mas não sofremos por antecedentes aqui eu posso fazer um pont de ground para entrar nessa jaula aqui deixa eu ver o que tem aqui em baixo Como é que se faz para cair aqui mesmo? Ah não! Se tem alguma coisa interessante aqui ou é só... Só ter uma marca no chão? Ficou uma moeda azul! Será que tem mais coisas para cá? Vou logo limpar todo esse chão aqui. Quem sabe o que mais eu posso achar, né? Acho que é só isso que tinha mesmo. Bem, agora vamos prosseguir na nossa missão. Eu caí sem querer aqui. Olha, essa área aqui tem essa parte suja. Vou tentar limpar aqui para ver se tem alguma coisa secreta aqui. Acho que por enquanto não tem nada mesmo. O que é isso? Eita, se eu alcançar isso ai a tempo, vai ser complicado, hein? Vamos ver o que eu faço pra subir ali. Vamo lá, Mario. É, vou ter que pegar outra rota mesmo. Eu acho que essa moeda azul eu não sei. Eu vou pegar só mais pra frente, quando... Por aqui vai surgir meio que um bueiro que eu vou entrar. Que vai facilitar eu chegar naquela parte ali mais rápido. Olha, tem outro símbolo ali que eu tô vendo. Ih, eu acho que essa água é poluída. Eu não devia ter caído aqui. Ah não, impressão minha, né? Não, eu sou mergulho! Aqui ó, quando a gente se ettà num corpo d'água. Como por exemplo... Estad na água, na banada. A gente pode encher nossa unção de água do Flut. O que foi que eu fiz agora. Basta a gente apertar o gatilho R do controle. Vem aqui, via o cê que tem pra cá. Ó, como eu falei, tinha um bueiro aqui. Não sei se vocês perceberam que na cidade de Delfino Plaza, lá também tinha esses bueiros que podiam entrar se eu quisesse. Ó, basta fazer um pão de ground aqui. Que a gente entra nessas áreas subterrâneas das fases, né? Ó, tem um pedaço bem ali que eu tô vendo. Já, já vou lá pra pegar aquilo. Vem aqui. Ih, tá bloqueado, droga. Ó, tá tudo bloqueado, não adianta, né? Acho que eu perdi meio tempo mesmo, né? Ó, bem, ele tem uma outra opção. Ó, tá tudo bloqueado. Não adianta, eu teria que subir primeiro, desbloquear todos e depois eu farei esse trabalho aqui. Deixa eu ter que ir por aqui, ó. Esse elevadorzinho que a gente vai subir naquela área mais em cima da... R$3,009 o que foi! Ah! Ah! Deixa eu ter o danozinho básico aí. Ó, tem uma amanha da azul bem... Tem outro símbolo ali também. Pronto, agora eu tenho 10 amanha das azuis. Eu posso até trocar por um Shine Sprite lá na Delfino Plus, né? Se eu quiser. Mais uma moeda azul. Acabei não salvando o jogo. Tudo bem, né? Ó, também aqui o segundo X que faria um par com aquele outro. Você me lembra bem do que eu já joguei nesse jogo na primeira vez. Pra eu pegar as moedas azuis desses dois X, eu preciso depois pegar um... Uma das armas alternativas do Mario. Mas enfim, depois eu vejo isso. Eu vou logo... Me encarregar de enfrentar esse chefão. Acho que essa aqui é uma das batalhas mais sádicas do jogo, né? Que a maneira que o Mario derrota esse chefão é uma coisa meio sádica de se fazer, né? Vocês vão ver agora... O que é que eu vou fazer pra derrotar ele. Saca só. Eu tenho que tacar água nele. Aí ele vai vir enquanto... Com os braços dele tenta me causar dano. Aí eu pulo e faço um pão de ground. Droga, foi um pouco mais atrás aqui. Agora. Credo, eles sempre vão mais atrás do que eu se não é possível. Agora. Eu faço isso e tenho que pegar uma das tentáculos dele e puxar... Até arrancar. Isso é uma coisa muito sádica. Fala sério. E olha que jogo de Mario Bros. era pra ser um jogo... Bem família, né? Tem que fazer isso com o próprio... O pobre do animalzinho, né? Arrancando as patas dele. Ah, e dicas de passagem que esse... É... Essa aqui não vai ser a única vez que a gente vai enfrentar ele, não. Posteriormente, numa outra fase, ele vai reaparecer pra gente reenfrentar esse... Esse carinha aí, né? Cadê? É... Pronto. Agora que a gente tirou todos os tentáculos dele, a gente tem que ir até o nariz dele e puxar. Esse jogo fica cada vez mais sádico. Não! 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 Só que ele não morreu. Ele criou novas... Ele criou novas patinhas. E eu tenho que repetir o mesmo procedimento de antes. Ó, eu tenho que tacar água na cara dele. Fazer um pão de ground e... Cadê? Ah, ai, ai, ai. Droga-me aí. Eu me atrapalhei aqui. Vamos lá, Mario. Pronto. Só falta mais duas... Dois tentáculos pra... Arrancar. Ah, não! Quem estava? Apenas, quando a gente aperta B, enquanto eu ta correndo, o Mario faz aquele... Movimentozinho, que lembra um golfenho. O mundo? Eu tenho que segurar B, enquanto eu estou parado. E me mover. Aí, normalmente, a gente vai puxar o nariz dele. E aí está o nosso próximo Shinesprite. O primeiro de nove, se a gente considerar a missão de pegar 100 moedas em cada fase. Sinceramente eu acho que eu não vou fazer essas missões de pegar 100 moedas. Porque realmente eu não sou, apesar de parecer, eu não sou um jogador exímio em Mario Bros. em 3D. Eu já vi pessoas jogarem esse jogo muito melhor do que eu na internet, em alguns vídeos do YouTube. Basta vocês procurarem, tem certas pessoas que jogam Mario 64 e Mario Sunshine muito melhor que eu. Consegui fazer algumas coisas até inacreditáveis com o Mario. Porque realmente eu estou melhor em jogar o Mario 2D, aquele tradicionalzinho mesmo. No caso não é que a gente vai agora. Eu acho que eu vou repetir essa fase aí. Para nós vamos falar para a próxima mission. E aí mos Fox Smoke よし Vai voltar Vem ali, ó. Nossa, eu vou falar com esse homenzinho aqui. Ele vai me oferecer pra montar nesses bloopers, né, como ele chama. No caso, tem três cores diferentes. Se eu não me engano, acho que cada um deles tem algumas propriedades diferentes. Tipo, um é mais rápido que o outro, o outro faz a curva mais fechada. Ou seja, o estilo de nada deles é um pouco diferente um do outro. Só que, realmente, eu não sei exatamente qual a diferença deles, né. Só vou ver um detonado mesmo pra saber qual é a melhor opção pra mim. Mas, no caso, eu vou usar o verde, né. Aqui, aleatoriamente. No caso, vai ter uma caverna bem ali que a gente tem que entrar. Ó, aquela caverna bem ali. Olha, tem aqui uma humedade também. Essa caverna só dá pra entrar se eu tivesse com esse animal, porque... Tinha uma barreira de óleo preto que tava me bloqueando, né. E aqui é o mesmo esquema. Eu preciso completar um certo percurso usando um desses animaizinhos, né. Só que eu não posso demorar demais. Eu tenho que ir num certo tempo pra poder ganhar meu Shine Sprite. Se eu demorar demais, eu não sei exatamente qual o tempo limite que eu tenho pra completar esse percurso. Eu acho que deve ser um minuto, né. Ou seja, se eu... Se eu demorar mais de um minuto pra completar esse percurso... Eu vou falhar na missão. Então eu preciso ser rápido. Mas ao mesmo tempo eu tenho que evitar esses... Obstáculos que aparecem, né. Olha, tem que ser muito cuidadoso aqui. Que se eu... Se eu bater uma vez sequer nesses obstáculos... Eu morro. Por incrível que pareça, né. Esse aqui eu preferir pular. Que é meio perigoso aquele obstáculo ali, né. Olha, se eu fico na... Se eu toco nas bordas, eu perco velocidade. Então tem que ser bem... Ai, Mario, cuidado. Não posso cair... Não posso bater nas paredes. Se não eu me ferro. 40 segundos. Ah, não! Droga! Talvez não tenha sido uma boa opção. Eu ter ido com esse vermelho. Dessa vez eu vou com o verde de novo. Acabou. Uma questão de... Tradição, né. Aqui no caso. Eu to nadando. Eu to apertando também ao mesmo tempo. O direcional pra frente. Pra ele ir mais rápido, né. E as vezes se a gente for... É muito rápido. A gente não consegue fazer as curvas... De maneira... Satisfatória. Ai, ai, ai. Então quando a gente tá perto das curvas... É bom a gente desacelerar... Um pouco. Droga. Aqui eu voltei. Eu cortei o vídeo temporariamente. Como eu falei pra vocês. Porque realmente... Eu não quero que esse vídeo fique muito repetitivo, né. Acho que esse aqui é melhor pra fazer as curvas. Esse... Esse bichinho verde. Pode fazer as ruas bem melhor do que o outro. Acho que dessa vez eu vou conseguir. Ó. Ó. Eu acho que... Um pouco dessa musiquinha. É um indicativo de que eu... Consegui passar, né. E é isso aí. Peguei nosso... Meu primeiro... Nosso não. Meu. Primeiro. Meu. 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 O que é isso? Acho que é por aqui, vou sair bem aqui, pronto. Vai sair um pouco longe, né. Olha o que será que tem aqui. Vamos lá de novo. É a mesma missão de antes, tem que quebrar todas as caixas em 30 segundos. Melhor ir naquele monte ali em cima, né. Droga, eu não tô conseguindo. Droga. Tô falhando miseravelmente. Sacanagem. Demorei demais, acho que não vai dar certo. Droga. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Droga, eu demorei demais para alcançar aquela pilha mais alta, né. Mas eu vou tentar de novo agora. Aqui, vamo lá Mario. Agora vai. Agora eu tô indo perfeito praticamente, né. Quase, né. É isso aí. Ué? Ih, eu não ganhei nenhum Shinesprat novo pelo visto. Esse Shinesprat já peguei. Ó, quando o Shinesprat tá azul assim, sei lá, cinza. Aqui basicamente é um que eu já peguei. E não contabiliza com um Shinesprat extra para... Para o meu total, né. Então realmente eu acho que eu já sequei as possibilidades de pegar novos Shines nessa... Naquela sala. Deixa ele logo seguir em frente no meu caminho. Vou no meu... Vou no meu... Vou saltitante, como uma foca. Pra ser mais rápido. E aqui é o mesmo esquema que a gente fez antes. Tem que destruir essa lama aí. Acho que eu vou ter que atirar nele quatro vezes, né. Droga. Pra eles me deixarem, né. Acho que não dá pra limpar esse chão aqui. Acho que não dá pra limpar esse chão aqui. Vamo lá, Mario. Pronto. Agora vai abrir uma nova fase que eu acessar. Vamos lá, Mario. É o mesmo esquema. Tem que tacar água aqui pra abrir a passagem. Mas antes disso eu vou ver o que tem nessas plataformas... O que tem nessas plataformas bem aqui. Acho que no final isso aqui tem alguma coisa pra eu pegar, né. Vamos lá, Mario. Ó, tem um cano ali. Haha. Ah, é um percurso secreto que eu vou ter que atravessar para pegar essa... Esse Shine Sprite. Esse Shine Sprite. É um pouco perigoso porque eu acho que tem grande chance de eu morrer aqui, né. Vou tomar o máximo cuidado possível. Ai, ai. Já tá indo bem até agora, né. Vamos, vamos. Ai. Cheguei. Consegui. Não foi tão difícil assim, né. Foi bem tranquilo. Tchau. Tchau.